Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no canal do GIGO, o melhor canal de promoções do Brasil, é isso aí, te convidamos a se inscrever, ativar o sininho e deixa seu like, vai não custar nada, venha fazer parte desse projeto, ajudamos a você a encontrar o melhor preço do mercado, Twitter e Discord vão estar na descrição, nessas plataformas surgem primeiras promoções. Agradeço a vocês por ter os 30 mil inscritos, por honra e glória do Senhor Jesus, agradeço a Deus e a cada um de vocês por essa meta, vai ter live, vai ter sorteio, vai ter promoções que nós vamos marcar em breve para vocês. Fechamos mais um sorteio com a NFL, agradecemos o Johnny pela confiança, assim como os parceiros, agora o CM Dias abraçou o nosso projeto, o CM está com quase 100 mil inscritos, assim como o nosso parceiro Yuri Rangel, que já está nos ajudando com mais de 50 mil inscritos. Nesse sorteio, como é que vai funcionar? Batendo 20 mil na NFL, a gente vai sortear o primeiro PC Gamer, batendo 30 mil, a gente vai sortear o segundo PC Gamer, então assim que bater a meta, nós vamos marcar a live, o link para participar do sorteio vai estar aí na descrição, não dá mole não. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre memória RAM, compensa mais comprar no AliExpress ou compensa mais comprar no Brasil? Então a gente vai te mostrar a realidade. Só para alguns ficarem sabendo, porque algumas pessoas às vezes têm a impressão que eu priorizo mais o Brasil porque eu tenho interesses aqui com relação a lojistas brasileiros. Não, porque eu tenho contrapartida no AliExpress. Muitas das vezes eu deixo de divulgar o Ali, às vezes por conta de taxação, garantia e outras questões. Mas a gente tem o compromisso com você de te mostrar o melhor preço sempre. AliExpress é uma espécie de mercado livre chinês, então pessoas físicas e empresas podem revender. Então cuidado, não é toda empresa do Ali que você pode comprar com segurança não. A gente tenta te ajudar a sondar isso e se proteger de uma possível fraude. O que acontece? Eu estou aqui e a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a AliExpress é uma importação, então é passível de taxação. A taxação é 60% do valor do produto. A isenção de taxação em alguns casos funciona, outros não. Tanto é que eu tenho inscrito aqui que entrou com processo contra a Receita Federal e perdeu. Então a coisa não é tão simples assim. Mas é lei, é lei. Vai lá e fala com a Receita Federal. Fala com o governo que é lei. Entendeu? Cara, mexer com a Receita Federal é uma bênção. Você sabe que é e é verdade. Então eu só te falo, você pode acreditar em mim. Eu tenho inscrito aqui, eu tenho como eu te provar que o cara entrou e perdeu. A Receita não aceitou o recurso dele. Então assim, foi taxado? Infelizmente se prepara para a taxação e paga a taxação. Infelizmente você caiu na taxa. É melhor. Historicamente, os inscritos que são taxados declaram que pagam valores entre R$ 140 a R$ 300. com relação à memória RAM. Multa. É quando a Receita pega o valor médio do mercado e vê que a loja declarou um valor muito abaixo. E isso aí é 0,5% das pessoas que são multadas. É 1 a cada 200 pessoas. Existe esse risco, mas ele é remoto. Com relação à taxação, hoje, hoje, a última enquete que a gente fez referente a abril, que a gente fez em maio, 7% das pessoas foram taxadas. Isso dá mais ou menos 1 a cada 13 pessoas. Então a chance de taxação é relativamente baixa. Mas ela existe e você tem que se preparar para ela. Beleza? Bom, outra questão. A loja. A Juro Oficial Store é a própria fabricante da memória RAM. Então é tranquilo, tem avaliações positivas, tem uma quantidade ok de seguidores, não é tão grande assim. Mas é uma empresa que vende bastante e tem boas avaliações das próprias vendas que ela faz. Então é mais tranquilo, sim. A Juro, ela está vendendo memória aqui 2666. É mais interessante para a Intel 10ª geração. Ou seja, 10100, 10400. Para a AMD não é tão interessante assim. Porque a AMD é interessante você rodar 3200. Essas memórias 2666 e qualquer memória do AliExpress, eu não recomendo muito fazer overclock. Você pode fazer, mas eu não recomendo muito não. E tem a questão também que você tem que ficar ligado à garantia. O AliExpress você não tem garantia. Então se você é um cara que faz questão da garantia, esquece que existe o AliExpress. Estou sendo bem direto e sincero com você. Ah, não quero correr risco de taxação. Acabou. Eu não quero correr risco de garantia. Então não compre. Porque existem esses riscos. Então você tem que ficar ciente disso. Entendeu? Essa memória, duas memórias de 8GB 2666 está saindo por 397. Na prática sai um pouco menos de 200 reais cada memória. Se você for comprar uma só, sai a 208. Então tem uma vantagem de comprar duas. Mas o que o pessoal tem feito? Existe um cupom no AliExpress de primeira compra. Hoje esse cupom, a média dele que ele é dolarizado, está em torno de 60 a 63 reais o desconto que você tem. Ou seja, se você levar uma memória, você vai pagar 145 reais com esse cupom de primeira compra. Muitos estão fazendo o seguinte, estão criando duas contas com dois CPFs diferentes, com dois endereços diferentes e aplicando duas vezes esse cupom. Então aí estaria saindo as duas memórias por 290 reais no cartão de crédito com frete. Se passasse em taxa, que é uma boa chance de que você tenha uma a cada 13, você está sossegado. Você vai pagar 290 reais em duas memórias de 8GB 2666. É um valor imbatível. Se você não quiser ter esse trabalho todo de criar duas contas, você pode comprar já o dual e aplicar uma vez só o cupom. Nesse caso, sairia por 334. Também um valor interessante, se você dividir, dá 1,67. 1,67 cada memória também é um preço muito bom. Porque lembrando, é no cartão de crédito e lembrando, já é com frete. Então você tem essas vantagens. A desvantagem é não ter garantia e a desvantagem também que você tem é a questão da taxação. Porque foi taxado, imagina que você paga 3,34, beleza. De 3,34, você é taxado em 180 reais. Entendeu? Agora, 180 reais, poxa, então vai sair por quanto? Vai sair por 500 reais. Mais de 500 reais. Então tem essa questão que você tem que dosar. Se for taxado, geralmente não compensa tanto comprar no Alie, porque você já não tem a garantia. Então tem os prós e os contras. Os prós, se você comprar e não for taxado, você consegue um preço mais barato. Então o pessoal não é tão taxado assim, é uma a cada 13 pessoas, mas se prepare para essa questão desse risco. E as avaliações desse produto são boas, o pessoal fala muito bem nessa memória. Uma outra opção está sendo aqui na Computer Storage Global Store, que é uma loja também do Aliexpress, antiga, que eu mesmo já comprei nela. Tem uma quantidade até maior de seguidores e tem também, vende de muito. Então tem muitos pedidos, tem muitas avaliações. Aqui na Computer, ela está com dois produtos interessantes. Ela está com a memória da Gloway com RGB, com duas frequências. 3200 saindo por 457 ou 3000 saindo por 430. Se você casar aqui o cupom de primeira compra, vai sair isso aqui por 367. É isso aí que você escutou. Duas memórias 3200 com RGB com cupom de primeira compra vai sair por 367. Se você dividir, cada memória sai a 183. É um valor que não tem como, é imbatível. Só que aqui é 3000. É 3000. Agora, 3200 sai a 457 reais. Com cupom de primeira compra vai sair por 394. Ou seja, cada memória vai sair por menos de 200 reais. Cada memória é 3200 MHz com RGB da marca Gloway, que é uma memória boa, tá? Se você não gostou desse modelo, tem esse modelo aqui também. A questão é só o modelo. O preço da 3200 é o mesmo, que é um pouco mais barato. É o preço da memória é 3000 MHz. E as avaliações são positivas. Você vai ver que tem muito brasileiro que comprou e se deu bem. Muita gente mesmo dando feedback positivo, entendeu? Então, está aí para você agora, aquele negócio. Se você for taxado, se você for taxado, aí não sei se compensa. Eu vou colocar com cupom de primeira compra, 394. Se você for taxado aqui em 200 reais, que é mais ou menos a média que o pessoal fala com a gente, dá 600 reais. Ou seja, 300 reais cada memória. Não vai ter a questão da garantia. Se não for com cupom de primeira compra, aí fica mais caro ainda. Aí fica quase 700 reais. Então, você tem que colocar na balança essas questões para ver se compensa ou não compensa para você. No geral, mesmo taxado, acaba ficando um pouco mais barato no Ali. Mas não tem a garantia. Entendeu agora? Então, você tem que pesar as coisas. No Brasil, a gente tem a terabyte. Um abraço para o Foflito e para o tiozão. A gente tem a memória. A memória baixou de preço na terra. A gente ficou muito satisfeito e muito feliz com essa vitória que a gente teve de redução de preço. A gente tem a memória aqui da Gale, Evo Potenza. 8 GB, 3.000 MHz, por 2,69. É um valor bem interessante. Se você compara com o AliExpress, eu vou comparar com a JUROR. A JUROR, suponha-se que você compre essa memória e seja taxada. Ela pode sair para 600 reais. Taxação de 200. Se você colocar o cupom de primeira compra, vai ficar ali 550, mais ou menos. Entendeu? Você comprou no Brasil, não tem essa questão da taxação mais. Se você tem a nota fiscal, você tem a garantia. O preço à vista, à vista, pode ficar mais barato que o AliExpress. O preço a prazo fica um pouco mais caro. Porque aqui, 309 vai ficar 618. Só que se você não usar o cupom de primeira compra, vai ficar... Se você for taxado aqui nesse valor, vai acabar saindo o preço do Brasil mesmo no cartão de crédito. Aqui acaba ficando, sim, um pouquinho mais caro, porque ainda vai ter o frete. Mas o frete de memória não é tão caro. Só que você tem a garantia. E é um produto que você pode fazer overclock. Ele já é um produto que a gente tem uma segurança maior de recomendar um overclock. Então, você sempre tem o pró e sempre tem o contra da situação. Então, você tem que pesar. Ah, não, quero garantia, produto original, bonitinho, entendeu? 0,800, é zerado. Eu não quero ter dor de cabeça. Frete mais rápido. Vou comprar no Brasil. Está aí a terabyte com o melhor preço do Brasil de memória, 8 gigas, 3 mil. Pode pesquisar o preço que o Foflito colocou, 2,69, é muito bom. Então, Tati, parabéns a terabyte com essa promoção. A gente tem também aqui na Kabum a memória da XPG de 8 gigas, 3,200, saindo por 299. Não tem o RGB. Quando a gente compara com o Ali, eu vou comparar com a memória 3,200. É mais caro? É, cara, inegável. 4, 5, 7, sem cupom. Se você dividir sem cupom, há 228. Então, é uma diferença, sim. É uma diferença aí de 140 reais se você considerar duas memórias. Então, existe, sim, uma diferença considerável do Ali versus Brasil. E essa memória não tem RGB, mas ela é 3,200, mas ela tem também um diferencial. Qual que é o diferencial? 10 anos de garantia da XPG, que é um diferencial bem forte, praticamente uma garantia vitalícia. 10 anos, né? É muita coisa. Daqui a 10 anos, essa memória vai estar muito obsoleta. Então, você tem sempre essa questão. Bom, eu quero garantia, eu quero uma segurança a mais, um amparo de leis federais. O Brasil é melhor nesse sentido, para quem não quer correr riscos. O Ali Express, ele é mais voltado para a pessoa que precisa economizar, quer pagar um preço mais barato. Mas ela tem esse risco da taxação. Porque sendo taxado, basicamente, você cola, fica próximo do preço do Brasil. E tem a questão que você não tem a garantia. Então, você tem que saber pesar essas duas escolhas. Na Kabum, também tem uma memória com RGB de 8 GB, 3.000 MHz, saindo por 2,99. E aí, é aquele negócio. Eu comparei, primeiramente, o Ali com essa, que é 3,200, não tem RGB. Essa aqui já é 3.000 e tem RGB. E também tem uns 10 anos de garantia da XPG. Então, você tem que saber dosar essa situação. O que você acha mais viável. Se você quer a nota fiscal, a garantia. Ou se você quer a questão mais da economia, mais daquela negócio. Taxou, se aproxima do Brasil o preço, mas ainda fica um pouco mais barato. Então, você tem que saber dosar essa situação. Na Terabyte, tem uma memória da Gale RGB. Linda essa memória, cara. Ela tem 3.200 MHz. É um design diferenciado, uma memória bonita. Está saindo a 329. Então, no Brasil, eu te apresento a versão da XPG3000, de 8 GB por 2,99. Essa aqui, 3.200 de 8 GB por 329. O que acontece? Essa aqui, você chega fácil ela a 3.200. Essa memória, eu ousa dizer que na maioria dos chips, porque overclock é chip a chip, você chega até 3.600. Só que, overclock perdeu a garantia da memória. Tem um inscrito que me falou que XPG não perde a garantia. Eu vou sondar direto com a XPG. Por quê? Todo fabricante, ele te dá a garantia em estoque. Se você ligar para o RMA da Cosser, seja da Intel, da AMD, vão te falar. Se você overclockar o meu processador, você perdeu a garantia. Tanto a AMD quanto a Intel. Não é só uma indústria, não. Inclusive, PCFX, Peperaio, Adrenaline, LockHard, todo mundo já fez vídeo mostrando e explicando isso na prática. Principalmente, quando aconteceu o problema com o consumidor da chip art. Isso tem mais ou menos uns oito meses, um ano mais ou menos, que aconteceu essas questões. Pelo que eu sei, overclockou, perdeu a garantia. Usou em estoque. O que é estoque? Até a frequência. Usou ela 3.000. Você conserva a garantia. É o que eu sei. Mas eu vou correr atrás. Porque é quase certo que o fabricante fala assim, não. Se você overclockar, eu não garanto. Por quê? Overclock é trabalhar acima daquilo que ele projetou o produto para trabalhar. Então, geralmente, a garantia é quando você usa o produto no estoque. Ativar a XMP é deixar ela trabalhar de acordo com o que ela foi projetada. Então, se eu ativo a XMP dessa memória, ela vai rodar 3.000. Se eu overclocko, ela vai rodar 3.200, 3.400, 3.600. Entenderam? Então, assim, 3.000 com RGB de 8 GB está 2.99 na Kabum. Um bom preço, um preço interessante para o Brasil. E na terabyte, você tem a de 8 GB, 3.200, RGB também, por 329. E não é uma diferença tão elástica assim. Só que essa aqui, você ativa a XMP, está ali, 3.200, bonitinho. Está conservando a garantia. Tem essa questão. E você tem também, na Pichal, uma memória de 8 GB, 3.600. Da Tino Group, que é uma memória boa. A memória é com RGB, 8 GB, 3.600 por 359. É um preço ok. Não é um preço tão ruim assim, porque é 3.600 MHz com RGB. Agora, agora, presta atenção no que eu vou te falar. Os processadores da AMD, Ryzen 5, 5, 600, a controladora é 3.200. Você pode ir lá na AMD, presta atenção, não acredita no AMD, não. Vai no site da AMD, lê o regulamento sobre garantia. Lá está claro que se você overclockar o processador, você perde a garantia. Quando você ativa o XMP dessa memória, ela vai rodar a 3.600 MHz. Quando você roda essa memória a 3.600 MHz, a controladora do processador 5.600, ela é 3.200. E quando você roda a memória acima da controladora do CPU, ou você faz um overclock só de memória, você está overclockando sim o Infinity Fabric do CPU. Então, de certa forma, você acaba fazendo automaticamente um overclock no CPU. Ali no barramento entre a memória e o CPU é alterado. Não é de acordo com o que a fábrica estabeleceu se você ultrapassar o controlador de memória. E isso invalida sim a garantia. Tanto é que o problema que teve de garantia no Brasil, que muito youtuber fez vídeo cobrando as empresas, inclusive na época da Intel, porque ela vendia o processador desbloqueado por overclock, que não tinha garantia, isso que acontecia. A chip art teve problema com inscrito. O Peperail fez vários vídeos reclamando disso, o Adrenaline fez vídeo. Além de você perder a garantia quando você overclockava um CPU que era vendido para overclock, que é uma coisa bizarra, né? Quer dizer, eu te vendo um produto, que ele é para overclock, mas se você fazer overclock, você perde a garantia. Realmente, é uma coisa bizarra. Um dos problemas que eles tiveram também, eu lembro disso, foi com o controlador de memória do CPU. O cara estava operando a memória acima do controlador do CPU e a fabricante invalidou a garantia justamente porque a memória estava acima do controlador do CPU. Então, sim, você corre o risco de comprar essa memória 3600, de 8 GB, com RGB, ativar o XMP, nem overclock você faz na memória e você poder perder a garantia do CPU. Só que assim, gente, na boa, cara, é muito difícil dar problema com memória RAM versus CPU. É possível? É, é possível, mas é difícil. Não é impossível. A gente fala que é remota a chance, mas ela sempre vai existir, entendeu? Agora, se você trabalha no XMP, você conserva a garantia da memória. Entendeu? Agora, essa diferença, eu trabalhei com o XMP, estou conservando a garantia da memória RAM. Mas se essa frequência for maior do que a controladora do CPU, eu vou acabar perdendo a garantia do próprio CPU. Entenderam mais ou menos como é que funciona? Bom, gente, então é isso. Você vai ter que definir o que você acha melhor. Eu te apresento as hipóteses. No Brasil, infelizmente, os preços são mais caros, né? Porque eu falo infelizmente, você aqui compra com amparo de leis federais, com garantia, nota fiscal, tudo bonitinho. Você tem a Pichal com RGB 8 GB por 3,600. Você vai ter a Terabyte com 8 GB 3,200 RGB por 329, que é um preço ok. Você vai ter aí a Kabum vendendo uma memória com RGB 8 GB 3,000 por 2,99, que é um preço interessante. Você tem a Kabum vendendo 3,200 de 8 GB por 2,99. E você tem hoje o melhor preço de memória RAM no Brasil, disparado aonde? Na Terabyte, graças a Deus. Olha para você ver como é que foi a evolução da Tera. 2,69, essa memória de 8 GB, EF potenza da Gale, com garantia, nota fiscal, tudo bonitinho. Você tem essa questão. No Brasil, a garantia, a nota fiscal. No AliExpress, você tem a economia. Então, você tem aqui a GloE, dois modelos de GloE, esse modelo, mais esse modelo, saindo pelo mesmo preço. A memória é 3,200 com RGB, um pouquinho mais em conta. A memória é 3,000 com RGB. E você tem também a Juro, com a memória 2,666, saindo um pouco mais em conta. E quando a gente bate o olho, sem cupom, sem nada, cara, a diferença, quer dizer, é 30 reais para a memória com RGB 3,000 da GloE. Eu acho que a Juro, na verdade, não compensa, é a minha opinião. E a memória é 3,200, sai a 4,5,7. Eu compraria, se eu fosse comprar no Ali, eu compraria 3,200 com RGB, lógico, entendeu? No cartão, com frete, que negócio, foi taxado, encosta no preço do Brasil, entendeu? Aí você tem que avaliar se compensa para você ou não, né? E você, se você quiser comprar memória barata hoje no Brasil, você vai na Terabyte, o link vai estar aí. Tanto na descrição, quanto também fixado no primeiro comentário, todos os links estão lá na Terabyte, e você consegue o melhor preço de memória no Brasil, considerando capacidade e frequência, beleza? Eu espero que você tenha gostado, os abençoe a sua vida, tamo junto e até a próxima.